Bom dia, é possível acelerar a quebra das carcaças mentais que se apresentam como obstáculos no caminho da iluminação? Sim, é só fazer mais a zen, não é? Faça mais, e aí você pode acelerar o processo. Pratique mais todo dia, em todos os seus atos. Quando faz cada coisa, esteja presente. Pratique o Dharma 24 horas por dia, como o texto que nós estávamos falando quando o Keizan diz que aqueles que fazem essa opção abandonam todas as paixões e praticam 24 horas por dia. Então é possível acelerar, mas não por nenhum meio mágico, só com verdadeiro trabalho. Gostaria de saber o que é a formação continuada em Zazen. Nós estabelecemos um curso para estudo do Dharma. e dividimos esse curso em três módulos. O primeiro módulo começa um módulo agora em agosto. Aqueles que quiserem fazer uma pré-inscrição, podem fazê-lo num formulário que pode ser disponibilizado. Monja Sodô pode distribuir o link para as pré-inscrições do módulo 1. É no módulo 1, que dura quatro meses, ensinamos os conceitos básicos do budismo de forma estruturada, como se você estivesse fazendo uma faculdade. Então, todas as semanas você tem aulas, vídeos, textos para estudar e tem que escrever trabalhos a respeito. Aqueles que completam o curso, fazendo todos os trabalhos satisfatoriamente, recebem um certificado de conclusão. Alguns deles podem ser, segundo a necessidade e a qualidade de seus trabalhos, nomeados instrutores de Zazen. Não é muito difícil. E aqueles que completam o curso, podem entrar no módulo 2, que é uma formação de um ano, com estudos mais aprofundados, sutras, de modo que possamos conhecer melhor a doutrina. A longo prazo, e olhamos em quatro anos de cursos, pretendemos formar professores leigos do Dharma. Não basta completar o curso em si, isso é um pré-requisito. Ser nomeado um professor dependerá também de alguns outros critérios de escolha. E é isso que é o curso de formação continuada em estudos budistas do Daishen. Sensei, às vezes minha pressão baixa bastante durante o Zazen. Isso é recorrente entre praticantes? O que fazer em uma situação assim? Creio que é uma situação particular sua. Experimente tomar café, que tende a elevar a pressão. Embora tenha alguns, possivelmente, contraindicações para algumas pessoas, é relativamente passível de uso, tanto o café quanto o chá preto. Mas a condição que você está narrando é uma condição natural do seu corpo. Não tem a ver com o Zazen em si. Assim como ter pressão alta, muitas vezes é decorrente de uma formação genética, que pode ser familiar, e mesmo racial. A pressão baixa também é inerente às condições de certas pessoas. Sensei, durante a prática do Zazen, em alguns momentos, os pensamentos aparecem com maior frequência e têm a sensação de que estão saltando de um para o outro. O que fazer para acalmar a mente? Confie na postura. É cada vez que a sua mente começar a viajar, apenas respire e volte para o momento presente. Mantenha os olhos abertos e retorne para o momento presente. Sua mente vai cansar. À medida que você pratica Zazen, a mente cansa de apresentar sempre os mesmos problemas. é como se ela dissesse assim, como se você dissesse você de novo, esse pensamento de novo aqui. É quando você faz um retiro e faz dez azens por dia ou mais, é como se os pensamentos desistissem. Eles se apresentam mil vezes e cansam. Porque cada vez que eles se apresentam, em vez de olhar para eles, agarrá-los, encadear outro pensamento, começar a raciocinar a respeito, você simplesmente os ignora e volta para o lugar. A imagem deve ser o céu azul não é perturbado pelas brancas nuvens que passam. Deixe simplesmente que o pensamento venha e vai embora. não pense se ele é bom, ruim, invasivo ou não, ou não fique pensando. Eu não paro de pensar, minha mente é como um macaco bêbado da história, agarrando o galho de um pensamento e pulando para outro galho de outro pensamento. Não pense nem isso. Não pense nem que seu Zazen é ruim. Não pense nada. simplesmente volte. Volte. Sem parar. Persistentemente volte. Se sua mente pula de pensamento a pensamento, você está agitado. Esse é um retrato de quem você é. De verdade. E é necessário corrigir isso e a técnica é essa. Bom dia. Gostaria de entender a diferença do budismo tibetano para os outros. Pachô. Bem, o budismo tibetano é uma vertente magnífica da história do budismo. No entanto, o budismo tibetano, ele surgiu no Tibete, o budismo chegou no Tibete ao tempo que o Zen chegou na China. ou seja, meio milênio depois do budismo estar na China, ele chegou ao Tibete. Mil anos depois da vida de Buda, o budismo chegou ao Tibete. É mais ou menos a mesma época que o budismo chegou ao Japão. E o Zen só chegou ao Japão 600 anos depois de ter chegado na China. O budismo tibetano, como doutrina, é o mais novo dos budismos. O budismo vajrayana do Tibete também teve um sincretismo importante com a religião xamânica anterior, a religião bom, que não é budismo, mas que foi absorvida em grande parte dentro do budismo tibetano, formando quatro grandes escolas. Sendo que a escola mais recente das quatro grandes escolas budistas do Tibete é a escola Gelugpa, que é a escola do Dalai Lama, que surgiu por volta de 1600. E é uma escola focada nos ensinamentos, etc. Algo mais diferente de uma escola bem popular no Brasil, de quem conhecia um grande mestre, o Shadu Rinpoche, a escola Ningma. Todas elas são muito interessantes, ricas em ensinamentos, histórias, um desenvolvimento separado no Tibete, que sempre foi um país muito isolado. Então, teve um desenvolvimento próprio durante 1400 anos no Tibete, um desenvolvimento completamente separado, por exemplo, do Zen japonês, que tem a mesma idade, o Zen que nasceu na China, mas que se desenvolveu com outras influências e com outra cultura. É impressionante que possamos sentar lado a lado e temos tanta identidade doutrinária entre um budismo e outro, embora hajam essas diferenças de forma. Quando se fazem essas perguntas, existem até uma resposta bem humorada a respeito. Quando se pergunta, por exemplo, qual é a diferença entre o Zen e o budismo tibetano? Aí nós respondemos a cor do manto, porque lado a lado nós nos sentimos companheiros no mesmo caminho. Pessoalmente os indivíduos devem escolher a escola que fala o seu coração, a forma que fala o seu coração. O budismo tibetano tem muitas imagens, muitas cores, o Zen japonês é característicamente simples, branco, preto e tem outra forma de praticar. O budismo vajrayana é caracterizado por grande presença de mantras e visualizações e o Zen japonês, por exemplo, é focado na meditação silenciosa, como você já deve ter percebido. Parece que o Zen japonês pratica a meditação em doses industriais e isso é verdade. Então as diferenças são muito mais na aparência, da forma, do que da essência. O Dalai Lama é escolhido entre as diversas escolas? Não, o Dalai Lama não é líder do Zen japonês ou do Shang chinês, nem do Tien vietnamita, nem do Theravada da Tailândia e Birmânia. O Dalai Lama é o líder da escola gelugta do budismo tibetano. Por convenção interna dentro do Tibete, o líder da escola gelugta assumiu uma liderança não só religiosa, mas também governamental e o Tibete transformou-se num estado teocrático. Seria, vamos dizer, como o Vaticano dentro de Roma, um estado com um líder religioso à sua frente. Essa característica, depois de 14 Dalai Lama, está sendo abandonada pelo atual Dalai Lama, que propôs que ele seja o último, ele já renunciou ao governo do Tibete no exílio, tornando-se apenas um líder religioso. Tem-se até dúvidas sobre a continuidade da proposta da existência de um Dalai Lama, mas eu não sou especialista no budismo tibetano e essa é uma característica local de um país. O que é importante nós percebermos é que as escolas budistas são independentes entre si com lideranças completamente separadas. Mas gostaria de dizer o Dalai Lama é um magnífico, um grande professor e seus livros são muito interessantes de serem lidos pelos budistas. Rai Lama v o o